Eu vou te perguntar duas coisas. Eu sei que o senhor falou sobre a integração latino-americana, que estou me dizendo para o Maurício, eu perdi. Eu queria saber, primeiro, como o senhor está vendo o novo governo colombiano, o Santos vem aí, se isso aumenta muito a perspectiva, se a nova posição do novo governo aumenta muito a perspectiva. Eu acho até que é a primeira visita que ele faz depois do ano passado. De consolidação da Unasul e de todos os mecanismos, o senhor está animado mesmo? Estamos muito animados. Temos que trabalhar, naturalmente. Eu mencionei na palestra que o senhor assistiu, mas eu mencionei, digamos, que o nosso comércio com a Colômbia era e é muito extravitário para o Brasil. Agora, as exportações brasileiras cresceram muito. Mas, proporcionalmente, nós temos conseguido também importar alguma coisa que é fundamental. Temos que trabalhar nisso. Para isso, nós temos que vencer, às vezes, resistência da burocracia, formas de trabalhar que não é. Uma coisa que é muito importante é que a integração passe a fazer parte dos planos brasileiros. Quando você faz um plano de desenvolvimento, isso não é o Itamaraty que faz, nem só o presidente da república. É preciso que o Inmetro, é preciso que a Anvisa, é preciso que o Departamento Sanitário do Ministério da Agricultura, todos eles sejam compenetrados da integração. Não para deixar de peso as inspeções que têm que ser feitas, mas para que elas sejam usadas de maneira. Isso em geral. Agora, voltando à Colômbia, eu acho que nós já fizemos muito nesses anos. O crescimento do comércio foi muito expressivo. Os investimentos, sobretudo, brasileiros lá, mas também colombianos aqui, também aumentaram. Eles se sentiriam investimentos em área tecnológica importante, comunicação. Então, nós vamos aprofundar. Aí, na parte política, eu acho que a própria ministra da Colômbia, quando disse, agradeceu ao Brasil e ao Unasul nessa... Porque, às vezes, as pessoas perguntam, mas por que o Brasil não está mediando? Porque mediar é uma palavra que, naturalmente, em termos de direito internacional, tem um significado muito específico. Mas, muitas vezes, você não está mediando oficialmente. Quando você diz uma palavra aqui, uma palavra de cautela ali, você está ajudando. Você não está mediando, mas está ajudando. E isso é bem compreendido, tanto pelo lado da Venezuela, quanto pelo lado da Colômbia. E eu acho muito importante a presença da Unasul. Inclusive, o presidente Kirsten teve, em parte da reunião, o que eu acho muito importante, porque isso é uma demonstração simbólica também do desejo da Colômbia de se ligar mais à América do Sul. E isso é bom para a Colômbia, porque assim é que ela vai obter a ajuda necessária, até dentro do que ela pedir, para os problemas dela. Então, você acha que isso, enfim, é uma... Depois da última reunião do Mercosul e com esse novo processo na Colômbia, tem um novo otimismo sobre o processo de integração? O senhor acha que existe? Eu sou muito otimista com relação à integração da América do Sul. E já era antes, agora eu compreendo que as coisas, às vezes, levam muito tempo para se concretizar. Talvez o fato mais importante, visivelmente, pelo código aduaneiro e a questão da eliminação da dupla cobrança da TEC, nós estamos trabalhando isso há seis anos, finalmente conseguimos. Mas demorou, né? Não, demorou, mas tem que ver quanto tempo leva na União Europeia. Não, é claro, por causa das condições internas. Eu pergunto-se agora as condições internas de todos os países. Claro, melhoraram e as pessoas estão vendo o Mercosul de maneira diferente. Por quê? Porque, além das ações, digamos, multilaterais, discutidas no âmbito do Mercosul, do CNC, do presidente, do CNC, etc., nós temos também ações bilaterais com os países que, digamos, estão ajudando a eliminar a desconfiança. Nós entramos nisso há oito anos atrás. Você ouvia, a Argentina mesmo, se eu até devo dizer, mas Paraguai e Uruguai eram só queixas, só queixas. E acho que até muitas delas justificadas. Nós fomos tentando ajudar como podíamos, tanto na parte multilateral, mas também na bilateral. Veja bem, no ano de crise, no ano de crise, as exportações do Uruguai para o Brasil cresceram. E continuam crescendo esse ano. E isso é positivo. Agora, uma boa parte das exportações são investimentos brasileiros. Então, todos os beneficiários do brasileiro estão investindo para o Uruguai. Agora, isso exigiu muito esforço. Eu contei uma historinha que você não ouviu, da água mineral, que a gente teve, parece aquela história do Bernard Schott, dizer que deixaram fumar é muito fácil, tanto assim que já deixaram 20 vezes. A água mineral a gente liberalizou não sei quantas vezes, se ele tinha um outro empecilho. E essas coisas surgem de novo. Estava conversando com a Colômbia. A maior dificuldade que eles enfrentam aqui, segundo ela, embaixadora, ontem, são temas sanitários. Ou fitos sanitários, ou controle técnico. Não é que ainda não devam ser feitos, mas a gente tem que adaptar o procedimento burocrático para uma era de integração. Eu acho que isso que nós temos que fazer. O senhor está dizendo é que também o Brasil, que obviamente o Brasil tem superávit por todos os países visíveis, tem que ser mais aberto também. É óbvio que tem que ser mais aberto. E não só na tarifa, porque não adianta você abrir a tarifa e você criar tantas dificuldades. No Equador, por exemplo, o nosso superávit. O Equador a gente importa mais ou menos um bilhão de dólares, não sei, talvez um pouquinho mais agora, e importa 30 milhões. Não é sustentável. Isso é uma brincadeira. Agora, cada produto que eles querem exportar para cá, tem um problema. Eu não sou técnico, mas vamos olhar isso, vamos pensar se esse produto estivesse vindo de dentro do Brasil, de um estado, se ia ser a mesma dificuldade. Então, acho que a gente tem que ver com esses olhos. E daqui até o final do ano, ministro, final do governo, o que o senhor vê assim como grandes... Quais são as suas maiores expectativas de conclusão agora? Eu acho que... Eu acho que na América do Sul, eu gostaria de consolidar os processos de integração em tanto quanto possível. É claro que a gente não tem luz onde... Agora, no Mercosul, eu acho que nós podemos fazer avanço. Por exemplo, eu acho que nós no Mercosul, discutimos, nós já estávamos discutindo, liberalizar serviço com os Estados Unidos e com a União Europeia, e não discutimos liberalizar serviço no Mercosul. Nós estávamos discutindo com eles na base de lista negativa, tudo podia, salvo as exceções. E no Mercosul, não. São listinhas positivas. Então, nós temos que mudar, dar um salto. Serviço, investimento. Eu sei que existe uma dificuldade, uma interpretação de o que é, mas a gente tem meios de contornar isso. E conversando, por exemplo, outro dia com o ministro do Chile, que nem é, que é Mercosul associado. Você pode ter um acordo de investimento que tem a ver... Não precisa ter a cláusula de proteção, que é a que gera problema, mas pode ter tratamento nacional, nação mais favorecida. Então, isso nós podemos fazer e devemos fazer no Mercosul. Porque, como eu dizia, talvez a essência aqui da minha palestra se eu tiver a mesma palavra, o Brasil é um país grande e é um grande país e está destinado a ter uma grande presença no mundo. Mas, em termos econômico-comerciais, as grandes líderes do século XXI vão envolver grandes blocos. E a China é um bloco em si mesmo, a Índia vai ser um bloco. A Índia não vai ser, os Estados Unidos são um bloco em si mesmo. A União Europeia é um bloco. E a América Latina, ou pelo menos a América do Sul, pode ser um bloco. E aí sim, muito peso na economia mundial. Você pode deixar outros fóruns, outras iniciativas mais... Tipo, Irã, a outras... Não tem nada a ver, é pelo contrário. Todas as pessoas, eu não vou dizer todas, porque eu não sei se todas, pensam todas, mas a maioria das pessoas com quem nós conversamos, inclusive na América do Sul, viram nas iniciativas do Brasil com o Irã, uma coisa positiva para a América do Sul. Que vem que nós temos o direito de falar, e se amanhã, um outro dia, o argentino tiver um papel importante em outra negociação, ou a Venezuela, ou a Colômbia, ou o Chile, isso para nós é um motivo de alegria, deve ser para todos. Então, eu não vejo que há de contradição... Não, não exclui, não. Eu acho que fortalece a outra. Porque nos dá... Na mesma maneira que a gente diz assim, perdemos o complexo de vira lata, temos orgulho de ser brasileiros, é importante que haja orgulho de ser sul-americano, de ser americano. Então, mas a visão de que essa consolidação sul-americana é até importante para o Brasil e outros fóruns, isso... É verdade, mas isso é uma coisa o seguinte, é como na vida, você não pode esperar, as oportunidades existem aí. Por exemplo, o CyberEcap, não fomos nós, não fomos nós que pedimos, posso te assegurar que não fomos nós que pedimos, na sua comunicação com os países do quarteto, disse que achava que o país, isso foi o país da região... Agora? Agora, agora. Ah, isso é nem foi negociado, né? No Brasil não tem interesse, não é disso aí. Verdade é isso, não tem lá na porta... Negociador-chefe da... Negociador? Negociador-chefe dos palestinos, né? Negociador-chefe dos palestinos, disse que ele gostaria muito que eles estivessem envolvidos de alguma maneira, e aí ele citou, eu creio que Emirados Árabes, Catar, não sei se citou, se vocês estão, na notícia que eu li, eu vi um despacho da agência é essa, Catar, Emirados Árabes, Turquia, Turquia, China, Noruega e Brasil. Olha, a única novidade nesse campo é o Brasil, porque os outros são países da região, ou a Noruega que já estava de rosa, e a China mesmo permanente com o seu segurança. Então, isso foi ele que falou, não pediu, nós até fomos avisados um pouquinho antes de sair do jornal, porque ele estaria falando isso. Então, eu acho que isso é natural, existe esse processo, quando nós estivemos em Israel, quem nos pediu alguma coisa em relação a alguma negociação lá, foi o primeiro ministro de Israel, não foi o primeiro ministro de Israel. Então, o Brasil tem importância, a gente tem que se convencer disso, vocês todos têm que se convencer disso. Eu não estou falando para você pessoalmente não, mas o seu público, o seu público, o seu público, o Brasil é importante, não adianta as pessoas quererem diminuir o Brasil, porque o Brasil, sabe, que nem aquele boneco que fura a caixa, é assim, nós estamos importantes. No caso do Irã, você vai ver, eu não posso usar uma previsão exata, mas, mais e mais, se você acompanhar a imprensa internacional, mais e mais se fala da necessidade, de utilizar aquele acordo como base, cada um puxa lá para o lado deles, Se eles se sentarem, eu vou dizer o seguinte, se sentarem na mesma mesa, isso não ocorreria se não tivesse sido a declaração de Terã. Não ocorreria. Então, quando a imprensa diz aqui, diz que com que vocês dizem, a mal fadada, tentativa do Brasil, não é uma fadada. A verbo, a alarde, o que nós estamos falando? Todo mundo dizia que a alarde, a aláuca era um fracasso, por quê? Porque ela propunha fazer o livro de comércio em 15 anos, porque estabelecia a cláusulação mais favorecida entre todos os países da região, não fez nada disso, mas se não fosse a alarde, nem a aláuca, não existia a Mercosul, não existia a Comunidade Andina, não existia o Nassul, então, a gente tem que aprender a ver as coisas de uma maneira mais ampla, mas por isso que eu vou, penso eu, deixar a política e ir para a história. Tá bom, Melissa, obrigada. Tchau.